Fala aí, meus queridos! Mais uma vez, Gustavo Guerra, um da Gordos Tecniques para mais dicas de como você tirar o melhor timbre da sua guitarra. Uma das coisas que se torna de fundamental importância, não que ela interfira no seu timbre, mas o conforto do seu instrumento, que é uma boa regulagem. É claro, regulagens mais minuciosas requer o serviço de um luthier experiente, certo? Mas às vezes você tem um pau velho em casa lá que você fala assim, ah, vou mexer, pode mexer. Mas vamos falar de guitarras que você tem como mexer, não importa o preço dela. Se a guitarra custa 300 reais ou você tem uma guitarra de 60 mil reais, né? Não importa qual seja o seu instrumento, você pode meter a mão nele que você não vai estragar. Uma das primeiras sacadas, vou lhe mostrar o que é um tirante, certo? Nesta minha guitarra você pode perceber que tem aqui um plástico, certo? Se eu tirar esse parafusinho, você vai encontrar uma haste e esta haste ela corre daqui até aproximadamente esta parte do braço, certo? Ela não vai atuar, ela não vai ter atuação nesta parte. Apesar do tirante vir daqui, eu não sou um construtor, mas às vezes eu vejo o tirante daqui. Mas digamos assim, até uma parte do braço. Geralmente o tirante ele atua basicamente da casa 10 até a 3 aqui, essa é a atuação de um tirante. você vai ter que fazer um teste, porque guitarras mudam disso, né? Quando você coloca a chave aqui e você está olhando a sua guitarra de cima para baixo, se você coloca a chavinha e você puxa ela para a sua direção, você tem que ver o que o braço acontece. Não tenha medo, não vai quebrar, não vai fazer nada. Neste caso, nesta minha guitarra, se eu colocar a chave aqui e puxar para cá, o braço vem para trás. Conceptualmente, o braço mais para trás, as cordas da guitarra colam na escala do instrumento, ficando mais baixas. Tem guitarras que é o contrário, tome cuidado, certo? Porque às vezes você puxa para cá e o braço ele vai para frente. O braço indo para frente, ele aumenta as cordas. Então, faça um ajuste fino para você ver como que é a sua guitarra. Tem guitarras que o ajuste é aqui, certo? Onde você vai colocar a chavinha, vai puxar para trás, daí veja o que o seu braço acontece, se ele vai puxar para cá ou para frente. Daí você tem que fazer um teste ali. Mas não se preocupe, um ajuste fino não vai atrapalhar. Vamos falar nessa guitarra. Essa guitarra, eu puxando para cá, o braço vem para trás. Conceptualmente, eu tenho uma ação de cordas mais baixas, né? Mais confortável. Outra forma de você regular também é os pivôs da sua guitarra. Então, você pode deixá-los paralelos, certo? E mexendo aqui, olhando a ponte para que ela fique reta e assim você consiga baixar a sua corda aqui. É claro, isso daí é um ajuste fino. Eu posso baixar muito a minha alavanca e quando eu chegar nas notas, não sai som. Pode acontecer. Então, você vai ter que levantar um pouco. Se você puxar o seu braço muito para trás, você vai tocar. Vai começar a trastejar, fazer um som mais ou menos assim, ó. Daí você mexeu demais. Daí você tem que soltar até um limite que a nota fique. Não se preocupe com pequenos trastejadinhos. A minha guitarra tem isso daí. Veja ela desligada aqui, ó. Viu que ela... Dá uma... Ó, aqui, ó. Principalmente aqui, ó. A minha guitarra está trastejando. Meu... Ela está saindo som. Então, ó. Então, depois que você fizer a sua regulagem mais fina, veja no seu amplo, veja no seu som se isso está interferindo. Então, não é porque a guitarra está... Ah, nossa, está trastejando. Eu era louco com isso, meu. Eu tocava e falava, nossa, essa guitarra está trastejando. Meu... É que eu gosto de corda baixa e corda baixa vai pegar. Mas ela não me estraga o meu som. Ó, ligado, ó. Então, faça esse ajuste fino. Basicamente, é muito fácil quando as guitarras são fenders, são guitarras Gibson, é muito mais fácil de você fazer esse ajuste, certo? Agora, quando a guitarra é com mola, é muito mais complicado, porque você tem que alinhar a ponte juntamente com a pressão que as cordas exercem na hora da afinação, certo? Vamos supor, essa minha guitarra, ela está afinada de forma padrão, certo? Primeiro anota Mi, depois anota Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Vamos supor que eu queira deixar essa guitarra um tom abaixo. Eu quero ela mais grave. Se eu começar a soltar as cordas para chegar nessa afinação de um tom abaixo, essa ponte aqui, ela vai cair. Daí, ela nem vai sair som direito. E daí, o que acontece? Se a ponte cair, quer dizer que o parafuso aqui, né, parafuso juntamente com as molas, estão apertados demais. Ela está exercendo uma força. Daí, para eu afinar essa guitarra um tom abaixo, eu tenho que aliviar as molas, soltar as molas. Isso daí vai ser uma brincadeira de gato e rato, né? Porque você vai soltar as molas, você, teoricamente, vai aliviar a ponte, ela vai ficar tranquila, daí você vai afinar e, conceitualmente, vai puxar a ponte. Achar um nível. Basicamente, para você regular a guitarra, é um nível. Então, você afina a guitarra e veja o que a ponte aconteceu. Não, a ponte subiu demais. Putz, subiu demais. Então, eu tenho que apertar a ponte e afrouxar. Certo? A ponte caiu. Caiu quer dizer que a mola está muito apertada. Tem que soltar a mola e afinar. Então, é um joguinho de paciência ali para que você deixe nivelado. A partir do momento que você deixou nivelado, é a hora de você mexer no tirante e na altura desses pivôs. Certo? Faça esse tipo de ajuste na sua guitarra. Sem medo. Se você tem uma guitarra extremamente cara ou se você tem uma guitarra baratinha, mexer em parafusos não estraga. Só que lembre de uma frase que meu pai sempre dizia. Ofereceu resistência, pare. O que é oferecer resistência? Vamos supor, você tem esse parafuso. Não aperte demais. Se você apertar, 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 você tem força para quebrar isso aqui. Então, quando o parafuso pegar aquela resistência, ofereceu resistência, beleza, já é o suficiente. A mesma coisa acontece com essas partes aqui. Certo? Principalmente esse aqui que eu uso para colocar as cordas. Eu aperto e quando eu vejo que não vai mais, eu penso assim, tá bom já, né? Ofereceu resistência. Está resistindo. Ah, mas eu consigo apertar mais. Sim, eu consigo quebrar daí, né? Consigo quebrar o negócio. Mas o fato não é quebrar. Beleza, então tudo é calmo, certo? Faça esses ajustes que com certeza vai te ajudar a tocar melhor e também vai melhorar o timbre do seu instrumento. Beleza, meus queridos? Então é isso daí. Gustavo Guerra, Underwords Techniques. Aguarde as próximas dicas. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri